e esta é o plantão de notícias dando sequência no nosso plantão de notícias nessa noite de terça-feira agora dezoito horas e trinta e nove minutos vamos passar pra você aqui boletim de macaobas que saiu hoje os casos de covid voltaram a aumentar na cidade do sul do oeste da Bahia estava chegando aí a estar com a esperança de que ia zerar certo mas infelizmente voltou a subir aí está o boletim de hoje casos notificados vinte e sete confirmados três mil e setenta e nove casos ativos sete pessoas com covid na cidade de macaobas nos últimos boletins chegou a quatro casos ativos agora aumentou de novo agora está subindo foram para sete internados não tem ninguém transferidos também não total de casos curados três mil e quarenta e quatro e óbitos acumulados desde o início da pandemia vinte e seis também tem um acidente aí tem um acidente aí na sexta-feira certo vou passar aqui já pro acidente vocês percebem que um motociclista foi fazer aí uma ultrapassagem indevida no local onde acontece o número maior de acidente é aí próximo à igreja assembleia de deus nesse cruzamento motociclista colidiu com na frente do outro certo ele passou do lado direito que é indivíduo passado lá direito tem que fazer ultrapassar do lado esquerdo foi isso aconteceu na sexta-feira de primeiro a partir aí foi em volta das dezessete horas e quarenta e quatro dezessete não dezenove horas e aí foi o acidente ó ele caiu a moto seguiu em direção ao outro ao posto lá de combustíveis a gente não sabe aí se o rapaz né machucou devido a queda e a pancada que é onde ele caiu certo e fica o nosso alerta né todo cuidado ao passar nesse local é pouco hein minha gente é o local onde acontece mais um de acidentes é nesse local aí aí o que que devia ter devia ter aí um semáforo antigamente tinha um semáforo mas foi removido do local infelizmente acidentes estão acontecendo nesse trecho aí que fica na flores da cunha com ático mota em Macaúbas Bahia então nosso alerta aqui para a hora que você for passar por este local preste bastante atenção porque aí acidentes são inevitáveis aí foi a pancada e a moto seguiu sozinha hein ficou em pé e seguiu aí bateu lá na frente e aí a gente não tem mais informações do ocorrido infelizmente acidentes acontecem em todo lugar mas você precisa se prevenir para você não se machucar ou até mesmo perder a sua própria vida no acidente principalmente de motos ficando né por aqui a gente pode voltar aí a qualquer minuto a qualquer instante fique ligadinho junto com a gente né você que segue a gente aí nós estamos com novas programações agora trazendo para você em primeira mão é no plantão de notícias aciona a gente aqui ó 999 50 0709 boa noite ficando por aqui até a próxima minha gente a gente se vê aqui